Prontos? Com vocês em outras partes que era Tensa pra caramba É tipo Kaizugamiship Tá ligado? É a missão mais difícil Obviamente E vocês vão entender porque até a música fica Malditamente épica, velho Então Partiu, velho, a gente precisa passar por aqui Pra ir pra Twilight Town, ia falar Traverse Town Tô voltando lá pro primeiro jogo, caramba Aqui tem várias Navezinhas, você pode destruir todas Se você encostar nelas aqui, você destrói, tá ligado? Uma dicasinha pra vocês É bom que já preenchem um pouco das medalhas Meu, aqui tem inimigo pra cacete É bizarro É bizarro E como eu disse em outra parte, tem um chefe secreto Aqui também, viu? Você precisa fazer a missão 3 Dessa missão de Gamship E no finalzinho vai ter um plot twist E vai aparecer um boss secreto Que é o boss mais difícil da história da humanidade E das missões de nave de todos os jogos Da face da terra, tá ligado? Basicamente isso Vambora, velho Só a gente ficar desviando das porra toda aqui Opa, tentar destruir essa nave gigante Não, não deu Essas naves gigantes, elas sempre dão itens Se você destruir todas, você ganha todos os itens Dessa primeira sessão, claro Aí, ó Destruir uma pequena Tentar destruir essa grandona aqui, ó Se bem que é muito difícil Olha lá, tá vendo? Você tem que tá muito mais forte Eu não tô tão forte Nossa, ó Olha Suruba, velho Que delícia, cara Opa, destruí mais uma Maravilha Cara, aqui é muito fácil tomar tiro Ainda vem, tipo Você tá dentro desse castelo aqui, tá ligado? É, muito doido Essa missão parece o Star Wars de Nintendo 64 Rapaz Nunca joguei Tá aí uma coisa interessante pra eu fazer Antes de morrer, tá ligado? Vamos lá Ok, aqui, ó Presta atenção, velho As portas vão fechando Você tem que desviar delas Pra você ver o quão tenso o bagulho é, velho Enfim Boa noite aí pra quem tá chegando Se acomodem aí Porque o bicho pega hoje É hoje que o bicho vai pegar Sem tradição, velho Vamos lá Não sei nem o que eu tô falando Espero que hoje eu não bugue muito Pra falar a história pra vocês Porque a história aqui Começa a ficar cabulosa, velho Tipo, é basicamente a conclusão, né? Então a história vai ficar cabulosa De qualquer maneira Ok, tamo chegando Ó, aqui, ó Sempre fica na direção Que você vai ter que atirar No interruptor da porta aqui, ó Da porta A galera fica zoando A galera aqui é de fora Tipo, que não é de São Paulo Fica zoando que eu falo Porta Árvore, tá ligado? Bom, que eu pareço um caipira Pra mim é normal, velho Enfim Ligar bastante HP aqui Que eu vou definitivamente precisar Nessa última parte Né? Né, jogo? Obrigado Obrigado pra assassinar todo mundo Daquele canto Você também, muito obrigado Vou tentar destruir esse core Aqui do meio Porque esse core Você pode sair sem destruí-lo Mas eu vou tentar destruí-lo Só pra ganhar um itemzinho extra Mas o bicho é resistente, ó O bicho aguenta pau, velho Ah lá Não vou destruir, quer ver? Ah lá Lacrou, mano Lacrou que nem a atriz da Globo, velho Não vai dar pra matar Desgraça alheia, velho Valeu, Jason Obrigado, Paulo Valeu, Murilo Valeu, gente Ixi, vai dar um último tiro, cuzão Segura Segura o bicho Só subir aqui Que tá tudo safe, mano Se você destruir o bicho É o castelo que explode Não é o canhão, não Beleza Abrimos as missões 1 e 2 O High One Peak É a Gumship mais forte Entre aspas Assim Era pra ser a mais forte, né É tipo um Megazord evoluído, tá ligado O bizarro Valeu aí Aqui no Harstora Fan Seja bem-vindo, cara Bom Vamos entrar então Em Twilight Town E vamos ver que diabo Que tá acontecendo, velho Vamos lá Nós estamos aqui por causa da foto Hum, não é mesmo Foda Tinha até esquecido dessa foto Vamos lá Vamos encontrar essa mansão Sim Ok Então a gente precisa encontrar a mansão Então vamos desgade, velho Vamos desgade Que desgade é vida, tá ligado Eu acho que tem um cara aqui Ah não Tem só inimigos Eu nem lembrava que tinha inimigo aqui Que seta, mano It's over Mano, o Orizontal Slash aqui Faz aquele estrago bonito Eita, porra Vocês de novo não, velho Magnet aí pra vocês, velho Aê, caralho Tá lá, mano Faltou um Valeu aí, João Obrigado pelas coca, meu querido Pronto Tá lá Ah, inclusive aqui, ó Por exemplo, se eu entrar nesse túnel Só pra vocês saberem mesmo É... Ele vai naquele túnel lá de Twilight Town Que você vai pra outra cidade, tá ligado Aqueles túneis que a gente foi lá no começo do jogo É um atalho bem legal pra você ir de uma cidade pra outra E cadê o meu S-Gage? Perdi meu S-Gage Entendi Ah, vocês que se foda, mano Não quero saber de vocês, não, velho Vocês são insignificantes pra mim, por enquanto Ô, controle Agradeceria se você não ficasse andando, tá? Especialmente nessas horas Ok Vamos pegar isso aqui É um potion Um grande cu Ah, ali na frente, ó Vocês veem que tem um outro cartaz ali, né Que parece aqueles cartazes de emprego Que a gente viu no começo do jogo lá Então Tem mais minigames aqui Não são só aqueles três que a gente fez no começo São seis minigames no total aqui Nesse Nesse mundo Se eu não estou enganado São aqueles três que a gente fez E esses outros três aqui Que são bem bacanas também Quer ver, ó Não tem como fazer agora Porque a gente está no meio da história Ah, não Vai se foder, vocês Vai Pra casa Do Cha Fucking Pell, velho Nossa Spamei magia que nem doido Aparece essa bruxa Eu já dou vontade de spamar magia, velho Assassinar essa desgramada Vamos fazer um parkourzinho básico aqui Tem um baú ali em cima Mas não deve ser Não deve ser nada demais, não Explosion Ai, sua vadia Nossa, eu odeio essas vacas, mano Como eu odeio vocês Na moral, velho Ah lá, mano Esses ataques não dão nem pra atacar por cima, velho Pronto Uma já foi Essas aqui eu faço questão de matar Porque me irritam, velho Valeu, Dolan Obrigado Ah, não Não, de novo, velho Não Vai morrer, velho Vai morrer Vai morrer agora Pronto A gente tá bem fortinho Todos estamos Puta, aquele escuridão do demônio, velho Não vejo nada, ó Desviei sem ver a árvore Vi um baú ali Esse baú vai ser Ok, já achei a mansão Praticamente Sei que tá ali do lado Tá É que aqui eu não enxergo nada Vocês não fazem ideia É bizarro Eita, porra Ei, você tá bem? O que aconteceu? Viemos procurar a Kyrie Então aquelas coisas brancas atacaram a gente Sim, você não teve que ir e fazer isso Claro que fizemos Kyrie é nosso amigo também, você sabe Hum Você tá certo Você sabe Eu nunca pensava disso antes A palavra é Essa mansão recebeu muitos visitantes realmente estranhos Achamos que isso aí pode ser um portão para um outro Twilight Town alternativo Ei, Goofy Você acha que poderíamos ver aquele cristal de sua? Eu fiz essa bolsa também e ainda tenho Então, não deveria haver dois E é o que o Cipher te deu Ela fez aquela bolsinha lá, então não pode ter duas delas É apenas uma de sua tipo A mesma para os cristais Red, blue, yellow, green Só uma de cada cor Mas você tem a sua própria Então Onde você conseguiu? Hum A pouch é do rei O rei deu pra gente lá no começo do jogo Ele nos deu o cristal também Mas então Onde o rei conseguiu? Viu? Viu? Tem que haver outra cidade ali como essa Isso explicaria como o rei A pouch é do cristal Tudo faz sentido Isso faz? Essa outra cidade deve ser onde O que está perdendo daqui foi Como Kairi Eu entendo O que? O que? O que? O que? O que? Os três principais da Disney, mano, em nós, tá ligado? Só na treta, velho. É, vou ajudar vocês, é. Segura o bicho! Segura aí, mano. Segura, segura. Mais uma. Vai, vai, vai. Pega! Boa. Opa, faltam esses aqui. Opa, quase fiz o Dual Stance, vou tentar fazer com eles. Ai, seu filho de uma mãe. Aí, ó. Vamos tentar pegar ele? Tende. Peguei! Adoro usar esse comando, é muito foda, velho. Opa. Peguei! Mano, você vê que vai metade da HP do desgraçado, velho. Dá nem pro cheiro, viado. Caralho, a gente tá forte mesmo, mano. Não lembrava que a gente tava tão forte assim, velho. Pronto. Opa. Ah, vou foder. Vou foder porque eu tô afim de foder. Pronto. Mais uma. Aê, caralho. Nossa, olha como nossa HP fica grande, velho. É enorme essa bosta. Eu encontrei onde o Anson de verdade está. Ele entrou no lugar da Organização 13. E eles descobriram onde o Kyrie está. Eu tenho certeza que estamos bem. Mas por que vocês todos vêm aqui? Alguém nos deu uma clima. Quem? Valeu, sua majestade, Sora pensa que ele poderia ter sido Riku. É apenas um sentimento que eu tive. Bem, se isso é o que você acha, então é provavelmente certo. Você quer dizer que Riku é ok? Eu não quero quebrar minha promessa. Você fez uma promessa para o Riku? Então ele está ok. Eu posso ver ela de novo. Hã? Quem é Riku? Meu melhor amigo. É isso. Sua majestade? Você pegou a pauta com o cristal de Riku, não é? E você prometeu não dizer, não é? Peraí, pessoal. Isso é o que eu acho. Sim, vamos lá. Kyrie, Riku, estamos no caminho. Bom, vamos pegar os dois, então. Vamos pegar os dois e fazer aquele beijo triplo bonito, tá ligado? Que eles merecem, velho. Bom, é... O que você tem que falar? É, basicamente o Mickey quebrou... Meio que quebrou a promessa. Ele fez uma promessa para o Riku e por isso que ele não podia falar onde o Riku estava e como ele estava. Mas a gente vai descobrir isso agora. Então, isso aqui vai ser uma maravilha. Isso aqui vai ser uma delícia. Tem que ter um computador por aqui em algum lugar. Um computador... Você acha que ele está conectado para outra Twilight Town? Valeu, RVX? Deve estar. Deve ter uma maneira de entrar no reino das trevas por lá. Riku te disse isso, não foi? Por favor, Sora. Eu fiz uma promessa. Ahá, eu sabia. Ei, para de atazanar o rei. Ok, sinto muito. É, a gente já descobriu tudo, praticamente. O bom é que aqui a mansão está vazia, velho. Isso aqui está uma delícia para ir. Se liga. É legal que aqui atrás, ó, tem um campozinho muito bonito, velho. Pena que não dá para a gente explorar lá, mas é bonitinho. Ah, bom. Eu acho... Eu não lembro se tem coisa ali atrás. Ah, inclusive, gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas assim... Vocês viram a barra de comando ali no canto inferior esquerdo? Eu acho que todo mundo deve ter reparado isso. Cada mundo diferente, aquela barra de comando muda para uma temática diferente. Aí, o que acontece? Vamos entrar aqui para vocês verem. Um pequeno easter egg, ó. Se liga. Olha como é que fica a barra de comando, ó. É a única sala do jogo que a barra de comando fica desse jeito aqui, ó. É inspirado pelo Kingdom Hearts Routine of Memories aqui, tá ligado? Mano, é muito... É um toque muito bom isso. Um toque muito legal. Bom, eu vou na transformação mesmo. Não dá nem para usar magia negra aqui nas perdições. Tá, aqui a gente já achou. Ai, filha da puta! Não vi esse arrombado vindo, velho. Nossa, eu vou foder, velho. Vamos foder de novo. Nossa, eu peguei os dois aqui, ó. Que delícia, cara. Vai matar os dois ao mesmo tempo. Boa. Beleza. Partiu. Vazei. Vazei, vazei. Ah! Nós o encontramos. Como funciona? Eu posso lidar. Ok. Aqui nós vamos. Oh! O que está acontecendo? Eu não posso ir mais longe sem um passaporte. Você tem alguma ideia do que o passaporte pode ser? Hum... O sorvete estava na caixa, junto com a foto. O sorvete estava na caixa, junto com a foto. O sorvete estava na caixa, junto com a foto. O Ansem amava sorvete. Ok. Qual é o nome do sabor? É, rapazes. Que agora chegou a hora do mini-puzzle, ó. O nome da senha... A senha, no caso, é o nome daquele sorvetinho, velho. Tente acertar. Ele não vai receber uma senha incorreta, vá. Jura? Bom, o nome do sorvete era... Skysugger Ice Cream. Liverpapar Ice Cream. Se é salt, é screen, né, galera? Se é salt, mano. Nome lindo da porra para um sorvete. Funcionou! Ah lá, agora a gente tem passagem e acesso para a outra Twilight Town. Estaremos aqui para segurar o forte. Diga oi para a Kyrie. Pode apostar. Caralho. Vamos? Já entrei no feixe de luz aqui. Não teve nem cerimônia, tá ligado? Rapazes, estamos chegando. Estamos chegando lá, velho. Ah lá, lembram disso? Essa é a outra Twilight Town. Twilight Town do Roxas. Ah lá, vocês lembram disso lá no começo do jogo, né? Roxas é eu com o meu PC. Igualzinho. Tem que ter uma entrada para o Reino das Sombras em algum lugar. Vamos nos separar. Separa pra quê, Mickey? Não faz isso não, velho. Beleza, pegamos mais um documento do Ansem. Uh! Nossa, a Drive voltou ao máximo aqui. Eu estava tentando fazer exatamente isso. Ah, é outra coisa interessante, ó. Se você tenta sair daqui, ó. Subir lá pra fora. Isso não parece estar certo. Então aqui você não consegue fazer nada. Você só consegue ir pra essas salas. Para as pessoas que estão perguntando. Pô, mas esse Estela ele transportou pra outra Twilight Town. Tipo, é a mesma coisa? Não sei o que não. Eles não te deixam explorar essa Twilight Town. Porque senão vai bugar o cérebro do Sora. E a cabeça dele vai explodir que nem aquele meme lá. Então isso não vai ser legal. Lembra desse portal aí? Que eu falei pra vocês. Ah, isso aí vai ser importante depois. Então. Tá lá a importância agora. É um portal pro reino Darkness. O reino dos Darkness. Bom, vamos lá então, galera. Vocês estão prontos? Vamos nos aventurar então no reino das sombras? Vamos. Essa parte é tensa, velho. Essa parte é foda. Vocês vão entender porquê. Vocês lembram que a Kairi, ela apareceu aí? Numa cutscene? Então, é a passagem pro lugar que a gente tá indo. Nossa, mó ponto Exelândia, velho. Tem que aparecer os putinhos pra acabar com o rolê, né? Beleza, vamos arregaçar aqui. Vamos foder. Vamos foder. Pegar todo mundo. Eu vou tentar economizar MP aqui, porque esse pai eu preciso depois. Beleza. Que reverso, o que, mano? Nem sei mais o que é isso aqui. Junto a todo mundo aí. Aê! Nossa! Os três, mano! Mano, os três bateram de uma vez. Nunca vi isso. Que foda, velho. Olha lá. Olha quem chegou pra festa aí, ó. Grande, Exel. Eu matei a Kairi, mas ela fugiu de mim. Depois disso, o Sykes pegou ela. Ele é um membro da Organização 13. Decorou? Agora vai salvá-la. Ainda não. Deixe-nos alone! Bom, agora estamos sozinhos, entre aspas, porque na verdade a gente vai ter uma ajuda bem inesperada aí, que no caso é o Axel. Então, bora lá, galera. O Axel tá fraco, vocês veem, né? Ele tá zoado, velho. Mas ele vai ajudar bem a gente até. Olha lá. Dá uma respirada e já vem com tudo aqui, ó. Olha lá. Tá deixando um oque em todo mundo. Vai, Axel, caralho. Calma aí, calma aí que tá quase. Caralho, velho. Tem muita gente aqui. Ó, Explosion. Tão satisfatório usar isso aqui, velho. Explosion, que coisa satisfatória, gostosa, velho. Queria usar com mais frequência o Explosion, mas eu acho que eu preciso ter mais um Finisher, no caso. Mais um golpe de Finishing pra usar logo depois desse golpe aí que eu dou. Ai, caralho. Junta todo mundo aí, velho. Bora. Bora, rapaziada. Vambora, que vocês já estão causando demais aqui no rolê, velho. Combo completo aí pra você, ó. Calma. Ai, filho de uma puta. Boa. Peguei os dois, peguei os dois, peguei os dois, peguei os dois. Tá suave. Tá suave. Nossa, se isso aqui pegassem alguém, matava na hora. Nossa, se isso aqui pegassem alguém, matava na hora. Vixi, like a fucking boss, otário. Olha o tanto que apareceu, velho. Eu acho que eu gostava melhor quando eles estavam na minha parte. Você se sentiu um pouco livre, né? Não, eu posso lidar com esses punks. Aquele igual fudido pra caralho lá, OP pra cacete. Uou! Você está... Você está fugindo. Bem, isso é o que acontece quando você colocou seu todo ser em um ataque. Você sabe o que eu quero dizer? Não é que ninguém realmente tem seres, certo? De qualquer forma, eu digressa. Vai, encontre a Kairi. Oh, quase esqueci. Desculpa por o que eu fiz para ela. Quando nós encontramos ela, você pode dizer isso você mesmo. Eu acho que eu vou passar. Meu coração simplesmente não estaria dentro, você sabe? Eu não tenho uma. Axel, o que você está tentando fazer? Eu queria ver Roxas. Ele... Eu fui o único que eu gostei. Ele me fez sentir... Como eu tinha um coração. É meio engraçado. Você me fez sentir... A mesma. Kairi está no dungeon castle. Agora, vá! Axel... Eu não preciso explicar o que aconteceu, né? Ficou bem claro. A parte que me pega é quando ele fala do Roxas, vocês veem. O carro está olhando bastante vazio, hein? Eu pensei que eu ia ter um pouco de gostei de ver o Axel jogar um último tantrum. Mas ele foi um pouco mais quieto do que eu pensei. Talvez ele estava pronto para isso. Talvez ele colocou sua existência na linha e ganhou o que ele estava esperando. Espera um minuto. Como seria isso mesmo possível? Nós não existimos, lembra? O que você está dizendo vai contra as leis da natureza. Então talvez ele ganhou sua existência non-existência. De qualquer forma, ele foi um ganador. Oh, Axel. Um grifter até o final. Estão discutindo sobre a morte do Axel. Ele foi louco e louco. Ele foi louco e louco. Mas... A louco tem o poder de secairar o que é dormido. É claro. Que através das suas ações, Tanto que loucas que eles possam ter sido, Axel já tocou o coração de Sora. Talvez ele se despertará. Awaken! Tá lá, galera. Último mundo do jogo. The world that never was. Um mundo que nunca existiu, basicamente. Axel disse que a Kyrie está no dungeon. Então, melhoramos encontrar uma maneira para chegar àquele castelo. Bom, o Axel disse que a Kyrie está nas masmorras do castelo. Isso faz mais sentido, né? Enfim, ela está presa no castelo e a gente precisa salvá-la lá. Slapshot? Parece interessante. Vou usar esse MP rasteira aqui. MP rasteira do Neymar. O que eu liberei? Ah, Bond of Flame. Acho que é uma Buckblade, mas não é uma que eu vou usar. Uma Buckblade. A Buckblade do Axel. Cara, esse mundo é muito famoso. Mano, a música desse mundo é uma das melhores de todas, velho. Se você quiser voltar para lá, Between and Between, tá ligado? É só você vir nesse portalzinho, mas ele está aqui, ó. Esse mundo aqui, velho, ele é bizarro. Ele é bem mais legal do que o último mundo do Kingdom Hearts 1, tá ligado? Esse mundo aqui é um mundo único mesmo. Ai, mano. Inclusive, a gente vai chegar num point bom aqui para upar. Deixa eu ver quanto que falta para upar as coisas aqui. Wisdom, 45 Heartless. Limite já está aqui no 5. Master Form no 1, que merda. Eu já mostrei todos os Summons, né? Chicken Little eu já havia mostrado, tá bom. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Wisdom Form aqui porque aqui vão aparecer um monte de Heartless, velho. Tipo um monte mesmo. Uma porrada de Heartless. Se pá dá para upar um pouquinho aqui. Acho que se a gente ficar usando isso aqui, ó. Tem que ficar usando Thunder. Dá para matar uma quantidade até que considerável aqui de inimigos. Não sei nem porque eu estou tanto fazendo isso porque... Ah, foda-se, velho. Aqui é um bom ponto para você ficar upando em qualquer momento do jogo, tá ligado? Você pode vir depois que só vai aparecer a Heartless ainda assim. Mas eu vou embora porque a próxima luta vai ser intensa. E eu definitivamente vou querer o meu Drive Goud, tipo, preenchido, tá ligado? Vocês já vão entender. Rapaz, rapaz, rapaz. Ih, tá garoando, filho. Abre o guarda-chuva aí. Chuvinha épica, mano. Lascou. Lascou-se. Ai, caralho, essa parte. Essa parte, velho. Gente, eu não vou falar absolutamente nada. Eu só quero que vocês apreciem essa luta com essa música de fundo, velho. Eu não vou falar nada. Eu vou tentar não tomar no cu. Eu vou tentar não tomar no cu. Eu vou tentar não tomar no cu. Eu vou tentar não tomar McDonald's. Eu vou tentar não tomar no cu. Más cada vez que consta antes. Eu vou tentar clima do resto. Eu vou tentar agradecer. Tão rápido. Tchau, tchau. 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 Vocês sabem quem é, né? Tchau. 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 Eu posso te dar um propósito. Roxas. Isso é certo, o novo você. Olha quem está finalmente acordado. Axel! Ou... talvez eu tenho errado. Talvez seja o tempo de dormir. Próximamente não podemos falar assim mais. Isso significa... É hora de me voltar para onde eu percoço. Você sabe? Estou pensando sobre algo que o nome disse. Roxas. Você realmente é certeza de que você não tem um coração? É possível que todos nós possamos um? Você? Eu? Ela? Ou é isso apenas pensamento desejável? Eu não sei. Eu não posso... Eu não posso... Só olhar para dentro. Sim... Eu acho que não. Mas eu acho que... Se há algo dentro... Dentro de nós... Então nós sentiríamos, não é? E se assim... Não... Não importa. Vamos lá. Não me deixe deixando. Sora vai encontrar a resposta que estamos procurando. Eu sei que ele vai. Porque ele é eu. Certo. Muito bem. Ah... Obrigado. Mano, eu me lembro da idade. Ainda me lembrávamos? A dia que nos encontramos... E você tem seu nome novo... Você e eu está aqui... E assistimos o sol. Sim... Este lugar está em casa. Eu... Heinner... Pence... Olet... Nós compartilhamos muitas aventuras. Você vai ver eles de novo. Eu sei que você vai. Sim... Você está certo. Bem... Eu deveria ir. Sora está esperando por mim. Sim... Eu acho que ele está. Então... Isso é um bom arroz, hein? Então... Isso é um bom arroz, hein? Cuidado. Ok? Ok? Eu vou voltar para você, amigo. Você faz um bom arroz. Você faz um bom arroz. Você está ok? Você está ok? Quem disse isso? Esse cara... No arroz. Mas ninguém pode derrotar o Riku. Você está certo. Quem disse isso? No arroz. No arroz. No arroz significa organização 13. Ele deve estar tentando te atingirar. Sim... Isso deve ser por isso que não vê ele. Hum? Você deve estar cansado, Sora. Vamos lá. Vamos encontrar um jeito para entrar nesse castelo. Vamos... Pó. Oh, é isso. Mãe... Vamos fazer um jeito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Uma Keyblade e um Documento Secreto Doença, hein? Deixa eu tentar explicar Enquanto eu vou caçando uns baús aqui Isso tudo que aconteceu Só o Sora viu, tá? O Donald e o Pateta, eles não viram nada Praticamente Obviamente a batalha foi contra o Roxas Inclusive essa batalha não tem Na versão do Kingdom Hearts 2 normal Só apareceu na versão do Final Mix No Kingdom Hearts 2 é só uma cutscene Mesmo E... Basicamente o Sora teve uma batalha interna Contra o Roxas e... E foi isso E depois a gente viu como que o Roxas Foi recrutado Pra Organização 13 Que vocês sabem que ele foi recrutado, né? E... Tipo, como que ele foi recrutado Vocês viram lá os Eminas dando o nome dele O nome dele é Roxas Porque é Sora com um X e... Misturado como um anagrama Então por isso que é Roxas Se você misturar vai ficar Sora X, tá ligado? E todos os nomes dos membros da Organização X Da Organização X Da Organização 13 Tem um X E é um anagrama do nome da pessoa de verdade Tá ligado? E a gente viu esse flashback aí do Roxas sendo recrutado E a gente viu o último diálogo dele com o Exo Se despedindo e tudo mais Porque ele ia voltar pra onde ele pertence Que é dentro do Sora E o Exo tá... Tipo... Morto, né? Foi mais uma despedida dos dois mesmo Porque eles eram melhores amigos e tal Cena bem bad Cena bem triste, velho Por isso que eu fiquei quieto, entendeu? É uma das partes mais emocionantes de toda a franquia Então eu não queria ficar falando por cima Mas foi isso basicamente Toda uma batalha interna do Sora e uma despedida aí E foi isso que aconteceu Pra quem não tinha entendido, é... Foi isso Bom, vamos prosseguir então aqui Ainda tem muita coisa pela frente Tem um castelo inteiro pela frente Valeu, RVX Obrigado, mano Ok Aí, ó O lugar que a Kyrie tá presa Dentro do castelo Junto com o Pluto Tadinho O que você vai fazer com a gente? Você é o fogo que alimenta o angelo da Sora Não A Sora tá em perigo Por causa de mim Olha lá A Namine tá ajudando a Kyrie a escapar Acredita em si mesma Entendeu? Quem entende, eles entenderam Olha a conexão zen aí Tá lá Nossa, que brilhada, velho Olha o tamanho desse castelo, mano Por que os caras presenciam de um castelo tão grande assim? Que blade bonita Olha o Jack Skellington aí nela Ah, inclusive essa aqui blade que a gente ganhou depois dessa luta também Ela é exclusiva da versão Final Mix E ela tem um efeito muito legal Já vou explicar pra vocês Inclusive eu acho que eu vou equipá-la por hora Bom Vamos primeiro Abrir umas balzeiras aqui O Mickey sumiu, né? Ele apareceu aqui Ok Vamos abrir isso aqui que acho que é um Orishalcum Correto Ó, essa aqui blade aqui É uma arma de grande força e mágica que tem um efeito especial Que efeito especial é esse, galera Light Darkness Ele não especifica exatamente o que Mas O que ela faz é o seguinte Ela te dá mais chances De você se transformar na Final Form O que que acontece? A Final Form Você vê que a gente tá só com o Limit Form aqui Mas tem a Valor A Wisdom A Master A Limit A Anti Form Que a gente também pode virar com essa Keyblade É meio que aleatório E A Final Form É uma forma que a gente libera aleatoriamente Se de repente você se transformar E você vê que o Sora tá com uma roupa branca Você liberou a Final Form E você pode usar quando você quiser E é a forma mais poderosa do jogo De longe, tá ligado? Vamos ver se eu dou uma sorte de tentar liberá-la aqui Vai que eu libero de primeiro Eu vou tentar liberá-la Se der certo, beleza Se não der certo Eu volto A gente vai pra próxima parte Eu acho que se eu não me engano Você precisa estar perto de Noboris Pra ela se transformar A Master Form É, virou a Anti-Form Caguei no pau, né? Paciência Poxa, eu voltei com a Barra no máximo? Entendi Magavilha Ok, Anti-Form de novo Isso aqui definitivamente é peculiar Isso realmente é muito estranho Alguém me confirma? Você tem que estar perto de Noboris Pra se transformar mesmo? Bate essa informação aí Deixa eu tentar virar outra forma Vai, o Ison Form Virei Consegui Virei a Final Form, galera Olha o naipe dessa forma Vou mostrar pra vocês Olha isso O Sora Ele nem pega Olha que roupa louca Ele nem pega Nas Keyblades Ele ataca com o poder da mente E as magias São as mais foderosas É muito foda Que bom que a gente já liberou fácil E ó Tem um Glidezinho Também pra gente usar Que arregaça Todo mundo Porra Colaborou legal Aí vocês vão ver Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no status Já mostra aqui Final Form liberada Perfeito Inclusive eu já vou dar Essas duas Keyblades Aqui pro Sora Final Form Eu vou dar Caralho Pera aí Decisive Pumpkin Pra normal E a To Become One Pra Final Form Que aí eu tenho As duas Keyblades Mais poderosas Até o momento Combo Master Combo Master Também é uma habilidade boa Porque O Combo Master Ele te permite Ficar atacando Mesmo que você Erre o inimigo Tá ligado? Ou seja Você pode atacar Tipo sozinho Se você quiser Pra combar E acredite ou não Isso é muito bom Porque as vezes Você tá combando No meio do nada E aí vem um inimigo Pra cima de você E você pega bem no Finisher Você arregaça Tá ligado? Ó Vou mostrar pra vocês Aqui o Combo Master Tá vendo? Eu posso atacar Sozinho aqui Que normalmente Você não pode Atacar sozinho Ele só desfera Esses combos Se você ataca Com algum inimigo Mas aqui Você pode atacar Tranquilamente sozinho Bom Acho que agora A gente tá equipado O suficiente Pra encararmos aí O castelo Do mundo Que nunca existiu Então Vamos ver As doideiras Que nos aguardam Aqui O que é isso? Obrigado.